Estou dando a possibilidade de exportar, Tássio, minério de ferro, ou seja, vir pegar aqui no Piauí para levar para o exterior, através do porto de Luiz Correia. É isso mesmo, Douglas. A informação foi trazida pelo governo do estado hoje pela manhã e chama atenção por causa do modelo de operação que já é feito em vários portos brasileiros, no porto de Santos, no porto de Santarém, no Pará, que é um modelo que o governo trouxe o termo americano que no inglês é chamado de transshipment, ou seja, é a transferência das mercadorias por uma embarcação menor para outra embarcação que fica em alto mar. E essa embarcação em alto mar que levaria esse minério para países do exterior. A gente já tem uma empresa operando lá na região de Piripiri, que faz essa extração do minério na região de Piripiri. E agora, junto a essa empresa que o governo teve um primeiro contato em Singapura, a Rock Tree Logistics. E ela deve fazer, estuda, fazer essa exportação lá pela região do porto. Seria, Douglas, a primeira grande operação do porto de Luiz Correia, que ainda não iniciou de forma mais efetiva a exportação. Ainda está em fase final de conclusão do pátio e de outras estruturas. E seria o primeiro contrato para exportação. Para se ter ideia, Douglas, os dois aeroportos, o de Guarulhos e o de Viracopos, mesmo não sendo portos, mas utilizam também essa metodologia de operação, que é uma espécie de transbordo de mercadoria, tirando através de uma embarcação menor, já que o calado do porto de Luiz Correia ainda não é suficiente para grandes embarcações, tirando por uma embarcação menor e levando até uma embarcação maior em alto mar. E essa embarcação poderia exportar o minério para o exterior. Então, a expectativa é que até o final desse ano essa operação inicie, Douglas.